O Armin Dineno no Cruzeiro, reforço da Raposa para a temporada de 2024. Foi uma boa escolha? Como está jogando o Armin Dineno, centroavante argentino, que há muito tempo o José Novares falava que ele poderia pintar aqui em algumas equipes do futebol brasileiro. Acho que hoje o Dineno chega para uma equipe do Cruzeiro que precisa pesar muito bem os gastos e também a qualidade do seu elenco. Então, quando vai ao mercado, tem que considerar muito bem essas duas informações. Buscar um jogador que possa ser interessante, com custo-benefício também, que não seja tão desproporcional, tão desfavorável assim para o clube. Acho que é nesse contexto, sobretudo, que se sere a contratação do Armin Dineno pelo Cruzeiro para seu camisa 9 para a temporada de 2024. Falemos então sobre esse jogador, sobre a sua provável adaptação ao Cruzeiro, como é que ele joga, como é que ele vem jogando, qual é a qualidade do Armin Dineno. Antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem o patrocínio da PagBet para você que curte aí uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de apostas importante. Chegou recentemente aqui no Mercado Nacional das Apostas para democratizar o acesso seu à fezinha lá, né? Porque com um real você já pode depositar e já começa a jogar lá na PagBet, né? Além do que você tem odds muito altas, cadastros simples, muito simples e rápido, sem burocracia e também você tem ali o depósito, gente. E o saque via Pix, de tal sorte que pintou uma grana, você já pode pedir imediatamente para a sua conta que cai em fração de segundos, né? Porque na PagBet o lema é acertou, está pago, né? E além disso, você tem... Além de tudo isso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia, mesmo na madrugada, mesmo na madrugada, com um ser humano te atendendo e não uma máquina lá na PagBet. Curtiu? Achou bacana? Gosta de uma aposta esportiva? Quer conhecer a PagBet? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar. E coloca um valor lá, pequeno, para você sentir a atmosfera, para você ver como é que funciona e tal. Se não curtir, é disso de eu de volta, mesmo antes de jogar. Mas eu tenho para mim que você vai curtir bastante a PagBet. É diferencial do negócio ali, né? Então fica a dica para você que curte uma aposta esportiva. Gente, o Ryan Dinenho está com 29 anos de idade neste momento, né? Jorou do Pumas, que teve uma temporada aí em que entrou menos em campo do que nas demais temporadas. Não foi em virtude de lesão, foi em virtude de que o técnico da equipe do Pumas hoje ele gosta de variar bastante. A equipe tem três centroavantes, né? Tem o Fernandes, né? O Gabriel Fernandes, tem o Gustavo Delprete, né? E tem o Dinenho. Os dois primeiros são uruguais e o terceiro é o argentino, né? Então ele gosta de usar bastante os centroavantes. Em muitas situações ele usa dois, né? Mas não dois centroavantes, né? Quando ele usa principalmente o Delprete. O Delprete é um centroavante que tem características de meio campista. Então o que tem feito o técnico do time do Pumas, né? Ele tem utilizado o jogador Delprete com um camisa 10, né? Atuando ali as costas justamente do centroavante. Tanto o técnico atual como o técnico anterior tinha essa percepção aí, né? Na verdade o técnico atual do Pumas, ele praticamente manda a campo escalações muito parecidas, né? Com as ideias também muito parecidas, né? O que ocorre, portanto, é que o Delprete funciona como 10. E em algumas situações em que o Delprete não pôde jogar, Aí ele usou o Fernandes recuado, como se fosse um centroavante, um meio campista trabalhando no lugar do Delprete, com aí sim o Dininio jogando como um centroavante fixo. E no momento o Dininio foi visto como um centroavante que poderia jogar como um camisa 10. Acho que nem tem carquete pra isso. Ele sempre foi considerado o centroavante. E por essa razão, nem sempre ele esteve como titular. Por quê? Porque o técnico, os técnicos no caso, sempre valorizaram muito o Delprete com esse camisa nova que pode ser um meia. E aí, ou o Fernandes ou o Dininio. E o Fernandes, ele ganhou mais relevância, porque ele consegue ter uma movimentação de recuo bem interessante. E quando ele faz esse movimento de recuo, ele consegue estabelecer uma conexão melhor com o Delprete. E com os outros jogadores que estão ali naquela linha de três, né? Então, por causa disso, o Fernandes sempre teve uma escolha maior do técnico. O que isso fala sobre o Dininio? Isso, evidentemente, não desmerece a qualidade do Dininio fora de campo. A movimentação dele é muito parecida com a do Gabriel Fernandes, né? Mas a do Gabriel Fernandes é mais interessante, tem uma qualidade maior. E também o Gabriel Fernandes tem uma técnica melhor pra lidar com o setor de meio de campo, né? Com arrancar com a bola a partir do setor de meio de campo. O Fernandes, por exemplo, ele consegue trabalhar mais em diagonal, né? Indo pra um lado e pra outro. O Dininio é um jogador mais vertical, ele não manda muito bem nessa coisa de ir pro lado do campo. É um jogador que, quando parte do setor, do corredor central, ele parte mesmo pelo corredor central até pisar dentro da área. Então, ele tem algumas características específicas que não o desabona como um jogador importante, né? Mas que fazem dele um jogador diferente em relação aos dois outros camisanoves que o time do Pumas tem ali no seu elenco, né? Então, ocorre que essa temporada ele teve poucas participações, ele entrou pouco na equipe. Marcou ali os seus oito gols, tá? Ele teve praticamente 20 partidas em que ele jogou. Essas vinte partidas foram, acho que, oito como titulares, né? Oito ou nove, perdão, agora pela indelicadeza da imprecisão, né? Ele marcou oito gols na temporada. Sete gols pelo campeonato mexicano e um gol em uma das Copas, né? Bom, o Dineio tem uma longa passagem aí, gente, por vários clubes em que ele respondeu muito bem aos desafios propostos por ele, né? Ele vem de temporadas em que ele responde muito bem. Digamos até que essa temporada final, passada, foi aí em que ele menos correspondeu, em que ele menos entregou. Agora, também entregou, porque ele entrou pouco em campo. Ele foi muito pouco, às vezes, titular, né? Foi um dos jogadores que menos pegou na bola pra guardar, pra fazer gols, né? Então, é um jogador que pode, nesse sentido, ser interessante aqui para o futebol brasileiro, sim, para a equipe do Cruzeiro. É um jogador que vai precisar, evidentemente, do arredondamento dessa bola aí, pra facilitar o seu trabalho. Mas é um centroavante que, quando a bola chega pra ele, ele sabe o que fazer com ela, tá? Sobretudo dentro da área. Não é um centroavante que lhe falte recursos nessa hora. A bola chegou dentro da área, chegou arredondada, sem uma situação muito complicada de disputa, o Dineio vai saber muito bem o que fazer com ela e, provavelmente, vai guardá-la no arco e sair para o abraço, tá? Tecnicamente, como é o Dineio? É um jogador destro, é um jogador que tem... Não, é um jogador habilidoso, é muito habilidoso, não é um jogador tecnicamente muito elevado. Não é um jogador, por exemplo, até em virtude disso, ele perdeu posição aí, em alguns momentos, para o Gabriel Fernandes, porque o Gabriel Fernandes estabeleceu uma conexão maior e melhor com o Belpreche, né? Ele é um jogador que, fora da área, tem, sim, as suas dificuldades nessa etapa de construção, né? Ele, pra construir jogo, não espere isso do Dineio. É um cara para receber bola, né? No máximo, ele pode receber essa bola e fazer um passe ali, atacando o espaço para recebê-la novamente e tentar guardar, né? Em vários momentos, ele teve essa ação dentro de campo e esta é a razão pela qual o Dineio passou a ser um jogador. A partir de umas três temporadas para cá, não somente a partir da última temporada, o Dineio vem sendo um jogador também que entrega assistências, né? Um centroavante que tem uma participação importante nas assistências, embora não seja um grande, um passador por excelência, um exímio passador, mas é um jogador que também tem se destacado por assistência. A gente percebe que está melhorando o jogo do Juan Dineio fora da área, pouco a pouco, né? A gente percebe que é um jogador muito inteligente que está sempre de olho naquilo que ele precisa fazer para melhorar e ele tem colocado isso em prática de tal sorte que o jogo dele está, de fato, melhorando fora da área. Mas ainda não é esse trabalho sensacional como outros centroavantes poderiam apresentar, né? Agora, é um cara que, como alguns gostam de falar, fede a gol, né? E, de fato, isso é verdade. Bora chegou nele, ele vai guardar. Tem 1,85m, é um jogador que não tem toda essa mobilidade para trabalhar fora da área, mas é um jogador que dentro da área tem até mais mobilidade do que outros centroavantes, né? Maiores do que ele, inclusive. É um centroavante que tem boa leitura para se posicionar dentro da área. É um centroavante que, dentro da área, ganha boa parte, a maior parte das disputas por baixo ou, então, no jogo aéreo. O centroavante que, em relação ao jogo aéreo, tem um bom tempo de bola, né? Entende o momento certo de ir para a disputa. A sua leitura sobre o jogo aéreo também permite que, muitas vezes, ele se posicione muito bem, o que elimina um grande trabalho, né? Para conseguir vencer as disputas, né? Então, o jogador está muito longe daquele local onde a bola vem, então ele vai ter que se esforçar muito mais para entrar nessa briga e conquistar a vantagem. E, muitas vezes, ele não consegue. O Dineio, por exemplo, tem essa vantagem de, às vezes, estar muito bem posicionado onde a bola vem. Isso é leitura, isso é experiência de centroavante dentro da área. E, como centroavante dentro da área, o Dineio, para mim, é um jogador mais elevado. Um jogador de um nível, realmente, muito interessante. Acho que o Cruzeiro está contratando, sim, um jogador que sempre entregou em todas as temporadas. Eu diria para você que, nessa temporada também, em que fez poucos gols, ele entregou pelo número de jogos em que ele atuou pela equipe do Pumas, né? Então, em teoria, é um jogador interessante, sim, para o Cruzeiro, né? Os clubes brasileiros precisam ter um pouco de criatividade de buscar centroavantes no mercado. Eu diria que essa não foi uma grande jogada de criatividade do Cruzeiro ao buscar o Dineio. Mas também não foi uma jogada qualquer, porque poucas pessoas falavam do Dineio atualmente, poucos clubes pensavam... Na verdade, nenhum clube pensou, neste momento, estava pensando na possibilidade de ter o Ragnino aí como o seu contratado. Então, o Cruzeiro encontrou o Dineio. Parabéns aí, portanto, a Raposa, por essa iniciativa. Portanto, eu acho que, em teoria, pode, sim, se converter em um ótimo reforço para o Cruzeiro, o Ragnino, né? E o Cruzeiro, neste caso, mostra que tem aí algumas ações importantes no mercado, né? Porque essa contratação, de fato, ela pode se converter em uma contratação qualquer, pode não dar em nada, pode se converter em uma contratação, beleza, que se paga, e pode até, por que não, se converter em uma grande contratação, a partir, por exemplo, de ajustes e outros setores ali da própria equipe da Raposa. Então, eu, em teoria, sou muito favorável a essa contratação, e, em teoria, eu acho que foi um grande reforço para o Cruzeiro, o Ragnino. É isso.